A minha primeira experiência em que eu me percebi que, uau, olha, afinal a internet é que me vai trazer qualquer coisa, em termos musicais. Acho que foi, não só foi a minha primeira experiência digital, como foi a minha realização, que se cadar a música que seria aquilo que eu ia fazer, foi quando, no velhinho mp3.com, ou seja, o site, o grande site de música antes do MySpace, eu fui artista do dia, eu tinha 19 anos, portanto, foi em 2005, 11 de outubro de 2005. E eu trabalhava no Laboratório Nacional de Engenharia Civil, e de manhã estou a ver as minhas notificações, e acho que dia 10 de outubro, o artista do dia tinha sido o Rod Stewart, e no dia a seguir eu abro o site e vejo lá a minha cara, escarrapechada na homepage, artista do dia, Nodashi era o meu nome na altura. E eu fiquei, foi fantástico, tive 35 mil downloads nesse dia, e obviamente que achei que, pronto, a partir daí... Ah, lembro-me perfeitamente de estar a abrir o Emu, ou qualquer coisa assim, e ver lá as minhas músicas, e eu tinha sempre dito, ok, quando eu não puser as minhas músicas no Emu, vier aqui e tiverem cá as minhas músicas, I made it. É nesse dia que eu, as pessoas já se dão ao trabalho de alguém comprar a minha música e a vai distribuir ilegalmente, é no dia que eu estou, que eu sou famoso. Pronto, I made it. E foi nesse dia. Portanto, eu sou de 1986, portanto, eu cresci naquele limbo entre ter um leitor de cassetes, e em 10 anos está na internet. Portanto, eu, nós, nós, as pessoas que nasceram aí no meio, no final dos anos 80, são as pessoas que cresceram a acompanhar a disrupção, e eu já nunca, para mim, eu já nem nunca tive esse pensamento, para mim, era óbvio que a internet era o end-all and be-all de tudo. Eu não lembro de nunca um dia acordarem, ah, uau, a internet, não, estava óbvio, desde o dia 1, portanto, não, nunca tive essa realização. Se calhar, em relação à música, houve, houve dois ou três momentos que eu achei que, sendo o Soulja Boy, quando o Soulja Boy se tornou conhecido, que foi exclusivamente através do YouTube, quando a Cassie se tornou conhecida exclusivamente através do MySpace. A Cassie vendeu tantas cópias do CD dela como amigos que ela tinha no MySpace. E esses momentos são momentos em que, talvez não num momento, mas passado uns meses, tu olhas para trás e pensas, ah, uau, isto aconteceu mesmo. Mas até aí, para mim, sempre foi uma coisa natural. Eu nunca me lembrei de pensar que a internet ia revolucionar a nossa vida, porque eu já cresci no meio dessa revolução. Quando existe um modelo de negócio que está pré-estabelecido, funciona, dá dinheiro. E vem alguma coisa que ameaça esse modelo de negócio, seja a Amazon a ameaçar o Walmart ou o Spotify ou, na altura, o Napster a ameaçarem a venda física, a primeira reação de uma empresa que tem um modelo de negócio já estabelecido é como o free, flights, é um bocado isso. Primeiro recusa-se, primeiro nega-se completamente que isso vai acontecer, depois fica-se zangado, é os sete estágios, como é que se diz? Os sete estágios da aceitação. É um bocado isso, foi isso que aconteceu às editoras. As editoras só começaram a ter a tensão que isto era realmente uma realidade inegável, muitos anos depois de se andar a vender cassetes VHS com aquele anúncio que havia das luzes de polícia a virem atrás dos gajos que estavam a fazer cópias piratas e que, logo na internet, era crime. Portanto, isso demorou esse tempo todo, demorou dez anos até as editoras abrirem em mente, mas lá está, para mim, para a minha geração, para os millennials, já era uma realidade. Eu nunca me lembrei de ter achado que isso não fazia sentido. Acho que depende do país. Acho que cá em Portugal nós vivemos sempre num sistema em que as empresas e os negócios e tudo aquilo que está formado faz porque os outros fazem. Eu faço, eu vou abrir, eu, Sonai, abro uma cadeia de agências de viagem porque o Grupo Pingo Doce também abriu, ou porque o Grupo Pingo Doce abre clínicas dentárias porque o Grupo da Sonai abriu e assim consecutivamente. E isso chega até ao digital. As pessoas fazem coisas porque o vizinho do lado ou a competição fez. Não percebem qual é que é o valor que acrescenta terem esse segmento ao fazer isso. Mas acho que, de uma forma geral, as pessoas que têm uma determinada idade... Aliás, os meus avós, que a minha avó tem 96 anos e se eu lhe disser que vou fazer qualquer coisa na internet, ela vai-me dizer que a internet é que é o futuro. Portanto, eu acho que há uma consciência que a internet é o futuro. Não há uma consciência como é que eu ponho, como é que eu uso a internet para expandir o meu negócio, para ter mais clientes, para tornar o acesso à informação por parte dos meus clientes mais fácil. Como é que eu faço... Como é que eu traduz este meu canal de vendas para a internet? E isso é que é uma coisa que ainda não é completamente explorada, mas acho que também depende... Também é um fator regional para nós. Por exemplo, nos Estados Unidos não... Eu tenho vários amigos dos Estados Unidos, não é isso que eu vejo. Os meus amigos começam negócios no Instagram e nem sequer nunca têm um website. O negócio deles vive exclusivamente no Instagram, por exemplo. E, portanto, acho que há noção do que é que a internet... Porquê é que a internet é importante? O que é que a internet está a trazer ou não vai a trazer mais? Mas, às vezes, não há a noção de como é que eu ponho a internet a trabalhar a favor do meu negócio. E isso é uma questão que é um pouco mais complicada e delicada, até porque 90%... Isto é uma estatística que eu acabei de inventar. Vou dizer 86. 86% de todos os gestores de empresas não têm contacto absoluto. Vivem numa realidade que não é a nossa realidade. São velhos. Podem não ser velhos de idade, mas são velhos aqui. Não têm absolutamente nenhuma noção do que é que uma pessoa cresceu durante a era digital quer ver. Eu sou uma marca, sou Arros, e eu vou contratar aquele gajo que eu não me lembro do nome que faz uns vídeos do YouTube para beber o meu leite com chocolate, mas eu estou a contratá-lo como antes estaria a contratar, sei lá, como antes estaria a contratar uma figura assim, transversal. A Cláudia Vieira. Eu não entendo... A Cláudia Vieira era famosa, eu contratava. Agora é o antes, ou seja quem for, eu contrato-me, mas eu não sei como é que é utilizar a influência deles e a forma como a influência deles é diferente. Eu não sei como é que é utilizar isso para a minha marca. Eu paro-lhes uns posts, eles metem lá qualquer coisa no Instagram e acabou. A televisão é aquela caixa que está na sala, não é? Aquela ecrã que está na sala, tipo um monitor, mas que não está ligado ao computador. É isso. Passa a mínima. É assim, eu acho que a televisão, a televisão é importante e deveria ser tão importante quanto os conteúdos produzidos digitalmente. Eu acho que, mais uma vez, há uma resistência por parte de quem faz a gestão de um canal televisivo em perceber que a audiência está a mudar e que eu não posso ter só o meu conteúdo a passar quando eu quero. Não. Tem que ser quando a audiência quer. Tem que ser onde, como e quando a audiência quer. E essa transformação não está a existir. Curiosamente, o canal, pelo menos, que eu vejo mais aberto, isto tem sido a RTP. a RTP tem tido uma estratégia de crescimento digital e de disponibilização de conteúdo digital que eu acho que é aquilo que os vai manter mais frescos, mais dentro da mente da minha geração e abaixo. Que, por exemplo, uma coisa que eu não vejo na maior parte dos outros canais tradicionais, muito menos os canais generalistas. Mas acho que a televisão em si não vai desaparecer. Acho que vai ficar completamente transformada. E acho que o conceito de televisão, de Arial TV, vai desaparecer por completo. Vamos ter todos televisão over IP em que eu, basicamente, escolho o que é que eu quero ver, o que é que eu quero ver. Não sei se esta transformação ainda não é óbvia. com o YouTube a ocupar mais tempo. O YouTube tem uma funcionalidade de... A aplicação permite ver quantas horas é que eu passo por semana e eu gasto qualquer coisa como 20 a 30 horas por semana no YouTube. Que não é óbvia música, mas eu não... Tomo um pequeno almoço, eu não tomo banho, eu não... eu não me visto sem ter o YouTube ligado. E até pode só estar a fazer um barulho de fundo, eu posso só estar a ver uma versão, no fundo, um podcast em vídeo em que eu vou olhando para lá de vez em quando. Mas se isto não puder acontecer com a televisão, eu não vou ver a televisão. porque eu não me vou a sentar na sala de televisão. Eu sento-me na sala de televisão e eu tenho o telemóvel nas mãos e estou a fazer qualquer outra coisa porque aquele conteúdo não funciona a uma velocidade e não é bite-sized o suficiente para que eu possa consumir aquilo aos 5 minutos ou aos 10 minutos. Eu acho... Talvez tenha sido porque a rádio nunca movimentou tanto dinheiro como a televisão. A televisão tem gigantes que vivem e têm as suas profit margins da televisão e a rádio sempre foi uma coisa que até pode ter sido rentável mas sempre foi uma coisa um pouco mais à tona. Houve talvez duas ou três rádios neste país que tinham algum lucro e que justificavam a sua existência e a maior parte delas sobrevivia outras tinham algum lucro mas não era nada não havia uma rádio a dar 50 milhões de lucro. E então as pessoas também não estavam tão presas ao modelo de negócio que tinham. Então torna-se mais fácil adaptar-se. É engraçado não só ver como as rádios passaram facilmente a adaptar o seu conteúdo áudio para podcast e outras coisas como passaram a criar conteúdo digital em vídeo para canais como o YouTube. Portanto as rádios tornaram-se deixaram de ser só uma rádio deixaram de ser só um serviço de áudio e passaram a ser um serviço que gera conteúdos também em vídeo. Portanto eu acho que as rádios ficaram a ganhar. As rádios foram revamped foram reavivadas completamente contra a informação digital. Eu chateei-me certas coisas online. Eu gosto de ter a coisa física. O problema é que não é prático. eu não posso abrir uma revista e tirar um teclado e olha bem onde é que estava este assunto. Eu não posso nós no nosso estúdio temos lá eu vou abrir lá a minha coleção de revistas de áudio tenho algumas boas dezenas e eu não tenho aquilo propriamente arquivado ou digitalizado para que eu possa eu lembro-me que havia um artigo sobre a equalização e vou ao meu computador e aparecem-me lá os resultados então acaba por ser um arquivo morto não existe para nada às vezes se eu tenho algum tempo posso pegar numa revista e desfolhar mas é uma informação que não está não me é acessível facilmente e isso acabou por prejudicar a minha relação com a imprensa em papel notícias está forte questão sou capaz de ir um café e desfolhar o jornal mas é mais normal eu acordar e abrir o meu quiosque da Vodafone ver as capas e depois ir pesquisar notícias que me interessem normalmente já não existe já não tenho essa necessidade até porque por exemplo eu comprava muitas revistas sobre produção musical e comprava-as porque elas vinham com um DVD que tinha x-samples demos etc já não trazem há um arquivo online que eu posso descarregar e isso também faz e eu também posso comprar a revista online que posso acabar por nem ler porque a edição é justificadamente mais barata e só ficar com os conteúdos que eles me dão mas a realidade é que também isso não acontece simplesmente há alguns fóruns e algumas coisas onde eu retiro lá a minha informação não sei mas tenho confesso que é uma coisa de todas as informações digitais talvez esteja a única que me preocupa porque o jornalismo sério é uma coisa que é necessária e se o jornalismo não arranjar uma forma de ser rentável através dos meios digitais vai a sociedade num todo vai sofrer por muito que seja bonito nós pensarmos que cada pessoa pode ser um repórter independente ter o seu próprio blog ou qualquer coisa assim e até contribuir para um agregador de notícias ou escrever para a Forbes ou o que a ver não a realidade é que uma investigação grande não não pode sobreviver assim portanto não sei bem qual é que é um modelo e agora há modificações na EU que por exemplo vão fazer com que as redes sociais tenham que pagar por alguns conteúdos pelas notícias talvez essa seja uma não sei se uma solução mas pelo menos um stop gap para algumas coisas mas nós vamos só ter que aceitar que vamos ter que pagar pelas notícias se queremos ter um jornalismo com alguma fiabilidade especialmente no meio desta revolução das fake news por exemplo ontem foi assassinado um rapper ativo o Nipsey Hussle pode haver uma multitude de razões mas claro que apareceram 20 teorias da conspiração porque ele estava a fazer um documentário sobre um médico que era um herbalista e que a última pessoa que estava a fazer um documentário também morreu sob circunstâncias externas e este é o jornalismo de hoje em dia o jornalismo de hoje em dia é um jornalismo de memes eu ponho um meme no meu Instagram it's a fact e é preciso conseguir contradizer esta tendência de alguma forma porque as pessoas não vão passar a fazer pesquisa por si próprias eu posso fazer eu cresci na realidade dos factos mas quem tem uns 20 anos não se vai dar o trabalho de investigar sources antes de postar qualquer coisa online e então nós estamos neste jornalismo de velhota à janela a comentar que o Zé passou aqui com a prima e que devem andar embrulhados é isto a um nível social global com 2 bilhões de pessoas e não é assustador vamos ter que achar uma solução obviamente com a evolução e com a evolução humana que nem sempre é evolutiva mas com a evolução das nossas tecnologias e dos nossos meios surgem sempre problemas novos e este é um problema novo que nós vamos ter que abordar mas honestamente tem-se verificado uma coisa que eu acho bastante interessante que é muitas vezes nós como raça humana escolhemos sempre sabotar a nossa evolução ou seja as coisas evoluíram um teu nível e depois as pessoas começam a perceber-se que afinal essa evolução não foi tão positiva quanto poderia ser e volta-se atrás caso da agricultura em que afinal como os nossos avós faziam melhor o caso da comida preparada e da industrialização da comida afinal não afinal quer slow food o caso do vinil há inúmeros casos e acho que a indústria noticiosa vai ser a imprensa vai passar exatamente pela mesma situação acho que vamos chegar a um ponto e coletivamente vamos dizer afinal esta história das redes sociais e das notícias ser resumidas a um quadrado de 300 por 300 pixels não foi boa ideia e vamos voltar atrás não quer dizer que passemos a andar com um papel que voa quando há 20 e saem as páginas do meio porque ninguém se lembrou de colar a uma agrafa as páginas como eu vi nos jornais mas acho que a forma como esse conteúdo é criado e a noção de que nós temos que pagar para ter acesso a esse conteúdo acho que isso é indiscutível aliás a pirataria era rompante nos filmes e séries e de repente o Netflix passou para a internet e toda a gente disse ok, parece-me justo que eu pago por isto são 10 dólares por mês e dá muito menos trabalho do que eu ir sacar um filme que depois tem umas legendas em coreano portanto ou então está devorado por alguém que decide devorar o filme em casa ou então um filme a meio fica só com metade da qualidade ou o áudio está desfasado e toda a gente considera ok, 10 dólares por mês eu posso pagar por isto e acho que é exatamente o que vai acontecer com as notícias acho que a primeira empresa que conseguir arranjar uma solução que seja viável e que seja razoável em termos de preço e valor vai resolver este problema feito de gente que não que ou cresceu ou viveu durante a época de Salazar aliás aqui há dias estava a ver uma reportagem qualquer era interessante portanto presumo que tenha sido na RTP2 e era sobre a terra o caldo de origem de Salazar e as pessoas falavam de Salazar como se fosse como se estivéssemos a falar de um bom exemplo de Che Guevara e eu não eu não e eu que tenho a voz e e pais que cresceram durante pelo menos durante uma época de edita o que essas pessoas disseram nessa reportagem e o que me foi contado em primeira mão parece que estamos a falar dos regimes diferentes deve ter havido um Salazar se calhar era aquela história do polícia bom polícia mau Salazar bom Salazar mal e então o país estava dividido havia aqui uma zona de Salazar bom que pelos vistos não chegou até mim mas havia uma zona uma zona dominada pelo Salazar mal que pelos vistos também não chegou a este senhor não há o problema o problema das notícias e por isso é que supostamente os pivôs não têm não devem dar a sua opinião Manuel Moraguedes por isso é que supostamente os jornalistas e os pivôs não devem dar a sua opinião é porque eu contar a minha vivência de um facto não é contar o facto e os factos e a vivência de alguém desses factos é uma coisa completamente diferente portanto neste momento nós estamos a ter cada vez menos factos e estamos a ter um jornalismo que é um jornalismo de opinião é o que é como é que eu me sinto sobre estes factos qual é que foi a minha experiência sobre estes factos isso não são notícias mas tem sido para aqui que este jornalismo de opinião que o jornalismo tradicional se tem se tem se tem se aproximado disto e não não prevejo um bom futuro para a sociedade em geral quando é informada por um jornalismo que é opinativo e não factual é assim o sistema educativo não está preparado para absolutamente nada ainda há dois dias eu estava a dizer que eu fui eu portanto comecei a ter aulas até para a primeira classe corrigir coisa como 91 acabei-me no secundário em 2004 está a ser disse? sim parece-me razoável e nestes anos eu fui o sistema de ensino foi todo baseado em eu eu decorar coisas foi 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 imputido este sistema de avaliação em que se eu soubesse que o tratado de torzilhas era em 1493 não faço a mínima ideia quando é que é o tratado de torzilhas estava certo e se fosse em 1494 eu era um ignorante não havia sequer um intervalo eu não podia saber que foi no século XV ou no final do século XV não 1493 eu espero que tenha sido 1493 pronto e entretanto o mundo mudou o mundo mudou porque há 20 anos atrás eu não tinha isto no bolso que contém toda a informação alguma vez produzida pela raça humana e eu agora quero saber quando é que foi o tratado de torzilhas tratado de torzilhas há logo aqui uma sugestão 1494 falhei por um ano falhei por um ano e o sistema de educação manteve-se igual portanto hoje em dia eu mando o meu filho para a escola e vão-lhe ensinar que o tratado de torzilhas e a avaliação dele vai ser feita se ele mediante a memorização do ano em que o tratado de torzilhas foi feito portanto o mundo mudou radicalmente nos últimos 20 anos e a educação ficou exatamente no mesmo sítio eu hoje não tenho uma educação adaptada para as características individuais de cada criança eu entendo que isso até seja difícil mas eu também não tenho a minha educação focada para uma nova realidade que é a informação que eu preciso saber está aqui eu só preciso é de saber como é que eu interpreto essa informação como é que eu distingo aquilo que é factual daquilo que é completamente inventado eu só preciso saber onde é que eu pesquiso que fontes é que são seguras o que é que é editável o que é que o que é que está escrito e que eu que eu consigo interpretar ok este artigo está escrito aqui estão referências este artigo está escrito é meramente uma opinião ninguém dá para o país eu fui para a faculdade se isto responde a tua pergunta eu fui para a faculdade e ao fim de um ano e pouco e vi-me embora porque aquilo não tinha absolutamente utilização nenhuma para mim aquilo que eu estava a dar na faculdade eu comprei uns livros da FCA excelente editor shout out não estou a ser pago comprei uns livros da FCA que me ensinaram tudo o que a faculdade não estava a ensinar ou seja também não quer dizer que a minha faculdade não tenha tentado libertar-me um bocado em termos criativos e que não me tenha dado também algumas limitações para que eu consiga superar essas limitações mas esse não foi essa não foi a minha experiência nem para a faculdade nem na faculdade eu vou para a faculdade em 2007 com uma nova realidade já completamente acente ontem ou anteontem eu estava a falar com o meu amigo Ayaz videógrafo e estávamos a discutir exatamente que neste momento a educação a educação tradicional a não ser que que seja para uma carreira onde eu preciso de algum tipo de de aprovação para poder exercer como ser médico ou arquiteto ou engenhar civil não faz sentido porque é que eu haveria de ir para uma escola pagar 300 ou 400 ou 500 euros por mês para me darem uma informação incluindo coisas que eu não quero saber não tenho interesse ou não quero aprender naquela ordem quando eu posso ir à internet e venho aqui por exemplo em termos de vídeo ou fotografia venho aqui ao site do Carl Taylor 14 dólares por mês e eu sou ensinado provavelmente para alguém que é bastante mais capacidade e que está no mercado de trabalho porque o que acontece cá especialmente no ensino superior é que as pessoas que colecionam não são as pessoas que trabalham na área são pessoas que já deixaram o mundo delas há 20 anos não estão não estão minimamente preparadas para me preparar a mim e por exemplo há outra coisa até que ponto por exemplo marketing foi foi outra área onde eu aprendi bastante por mim mesmo através do conhecimento que existe disponível na internet até que ponto é que eu tirando tirando as bases é que eu entro para um curso e passado 3 anos o paradigma do marketing já não mudou mudou completamente pelo menos em termos criativos mudou em termos de plataformas e o que é que representa um melhor retorno mudou completamente portanto a não ser que seja para as bases para um para o marketing clássico saber o que é que é um SWOT e saber fazê-lo que talvez seja uma coisa que dê para aprender em 6 meses ter essas bases para que é que eu preciso de ir para a faculdade para exercer uma coisa que depende do meu senso comum criatividade e conhecimento daquilo que se passa no dia a dia o nosso sistema de ensino está todo feito para criar trabalhadores não é empreendedores certo? porque agora fazendo aqui um bocado de teoria de conspiração barra gajo dos illuminati nós queremos um sistema de ensino que prepare as pessoas para serem laborers gajos que vão e fazem e criam e arranjam canos e metem trilhos nas estradas e vão para as fábricas fazer carros elétricos e consertar computadores ninguém o objetivo do sistema de ensino não é fazer com que toda a gente vá ser um empreendedor de sucesso porque isso não cria dinheiro para as grandes organizações que são os donos disto tudo entendes? não há propósito nenhum em eu como é que a minha empresa vai ter empregados a 600 euros por mês se os gajos pensam todos por a cabeça deles são todos instruídos podem ir fazer um negócio por eles próprios que lhes vai dar mais do que as 600 euros e ainda nós vai fazer mais felizes isso não tem sentido acho que é assim eu acho que esta conversa está aí sempre a temas que eu discuto no meu dia a dia eu acho que há nos jogos existem sempre os NPCs não é? non playable characters é o gajo que anda em círculos e tu vais lá falar com ele e ele diz today I caught a Pikachu e vais-te embora voltas e ele diz today I caught a Pikachu e pronto é a única frase que ele tem é o NPC e depois há os characters é o gajo que tu controlas vais lá faz o jogo todo apanhas o eu penso desculpa estar usando o exemplo do Pokémon claramente estou só tentado usar qualquer coisa que toda a gente compreenda obrigado Pokémon por ser um um standard existe eu eu no jogo sou gajo que apanho ou se corta ele vai combater eu acabo o jogo e tornei-me o melhor do jogo nos millennials não só não só nesta geração eu acho que na tua geração na geração X já existia há sempre umas pessoas que estão focadas em viver fora do sistema fora do sistema que é eu levanto-me vou para a escola todos os dias saio da escola arranjo um emprego compro uma casa reformo tive os meus filhos e esta foi a minha vida e há pessoas completamente focadas em fazer o oposto e é o que acontece também na minha geração acho que a única diferença é que como para tu seres um NPC nesta geração tu nem sequer consegues sobreviver a vida de NPC aquela vida de eu levanto-me todos os dias vou para o trabalho compro a minha casa compro o meu carro tenho os meus filhos os meus filhos têm os seus filhos eu tenho netos e dou-te com meus netos e morro e deixo as coisas para os meus filhos tornou-se cada vez menos interessante não consigo ter poupanças não consigo ter coisas materiais não consigo ter um lifestyle nas minhas férias que faz valer a pena o resto do meu ano então não faz sentido desta vida se calhar faz mais sentido eu ganhar à mesma esse ordinário miserável mas ter ter experiências ter qualquer coisa que eu valorize e entretanto ainda consigo valorizar os meus conhecimentos descobrir-me aprender mais umas coisas no meu tempo livre e se calhar quando tiver 30 anos começar o meu próprio negócio sem tentar sem tentar ser politizar esta esta questão neste país governam governos de direita centro-direita e governos de centro-esquerda que são formados 99% porque eu não quero dizer 100 pode haver alguém que eu não conheço por gente que veio deste sistema que são meninos da católica peço desculpa peço desculpa a toda a gente da católica mas é que são exatamente as pessoas que foram formatadas foram dobradas vargadas desde o dia 1 que os pais lhes disseram tu tens que ser médico ou advogado ou engenheiro ou nunca vais ter ninguém na vida e estas são as pessoas que chegam ao topo ao topo ao topo político ao topo da gestão não há forma destas pessoas terem uma mentalidade aberta e acharem que arte ou ou uma educação focada na humanização de jovens é que é o caminho para fazer evoluir o país até porque tu crias sentido crítico em muita gente e isso torna-se perigoso para os próprios postos e para as próprias pessoas que já estão dentro que já estão seguras portanto esta entrevista está a se tornar aqui um bocadinho a teoria a entrevista da teoria da conspiração mas sem tentar ser conspiracionista é um bocado isto que acontece acho que não há noção política e não há não há vontade política mas eu não acho que o espírito de envolvimento dos jovens morreu muito pelo contrário não há paciência para para que os jovens se dobrem a burocracias e é um sistema que claramente não resultou até agora não o sistema que nós temos tido não resultou não resultou para a minha geração e muito menos vai resultar para a geração que vem a seguir a geração de quem nasceu 2000 e depois que alguns deles já são adultos o sistema que está em vigor que já não resultou para mim pessoas que ainda foram apanhadas no meio desta transformação digital e transformação global de tudo que existe e de como se acede a tudo ainda é o sistema que está a ser aplicado não é só para quem tem hoje 19 anos mas para quem tem hoje 5 e 6 mas eu não sinto que as pessoas deixaram que os jovens deixaram de estar menos envolvidos politicamente ou de ter menos consciência política ou não só política como financeira como ecologista pelo contrário eu acho que cada vez os jovens são mais ativos e a atingir um ponto de maioridade em termos de pensamento que conseguem atingir esse ponto de maturidade mais cheio do que a minha geração conseguir atingir o que eu sinto é que como não há não há nenhum eu não consigo projetar nos políticos de hoje em dia os jovens de 15 e 16 anos também não se vão conseguir projetar nos políticos de hoje em dia e é isso que dá a aso a esta politiquice populista mais uma vez isto passa tudo pela educação a nossa educação tem que ser baseada em conseguir criar opiniões em ser uma educação humanista em ser uma educação voltada para um livre pensamento e um livre arbítrio e só aí é que nós vamos conseguir ter ter alguém que ter uma geração que não quer estar nas sidelines da política quer fazer parte dessa política transformar essa política e a partir daí vamos conseguir ter uma mudança de educação porque quem cresceu segundo esta nova realidade vai também ter uma visão nova sobre o mundo e este efeito de bola de neve este efeito de borboleta é que está a ser extremamente difícil arrancar a ignição não não está a conseguir ser dada porque acho que é uma coisa mínima mas quando as pessoas dizem que não ligam a política é que não ligam a politiquices mas é não há não há uma resposta fácil para isto e as democracias nunca são perfeitas mas pelo menos são normalmente melhores do que as ditadoras normalmente há mais espaço para mudança e para e para a tolerância do que numa ditadura mas não acho que não há uma forma fácil de se de se passar a envolver as pessoas na política acho que estas coisas dependem sempre de uma transformação e de de algo que seja grande o suficiente para que as pessoas sintam que têm que se envolver da mesma forma que as guerras nos dão um inimigo comum e geram união perante pessoas que antes estavam divididas e é isso que na política tem que haver tem que haver um inimigo comum suficiente com um sentido de urgência suficientemente grande para que o gajo do de um partido do centro-direita e um gajo do partido do centro-esquerda que muitas vezes até têm as mesmas visões em 90% das coisas ponham a eleição de dois deputados à parte e lutem por qualquer coisa que vale a pena e isso também chega até às pessoas mas pelos vistos a dizimação da raça humana e a e o final do planeta como nós o conhecemos não estão a ser urgentes o suficiente e não vão ser urgentes até as pessoas viverem as consequências destas 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 catástrofes no dia a dia delas porque é o que tu dizes se eu for com a minha mãe ao hospital e ela não tiver acesso a tratamento ai eu no dia a seguir estou a levantar a minha voz e organizar qualquer coisa até eu querer ir comer e eu não consegui comprar arroz porque o arroz não cresce eu não tenho por que me envolver e e também isto parte de tudo de pelo menos a minha geração eu sinto parte muito de uma coisa se a minha preocupação está em sobreviver até amanhã e é e é uma realidade que a minha geração vive não toda mas é uma realidade que a minha geração vive a minha a minha preocupação é o viver até ao dia seguinte como é que eu posso estar preocupado em mudar o mundo se a minha subsistência não está garantida e se a minha subsistência está garantida eu também vivo confortavelmente não preciso estar preocupado em mudar o mundo mas todas as empresas hoje em dia estão a um escândalo de acabarem todas e nós vimos isso com o Facebook portanto acho que há um equilíbrio entre o valor que essas empresas previdenciam e o mal que essas empresas fazem e no dia que esse equilíbrio desaparecer essas empresas deparecem porque há sempre alguém disposto a começar um Google do zero mas acho que há por exemplo o exemplo da Microsoft é um bom exemplo é o exemplo de uma empresa que nos anos 90 estava absolutamente no topo até que as pessoas deixaram de custar da forma como eles conduziam os negócios e basicamente a Microsoft num par de anos quase que desapareceu por más decisões e novos players entraram no mercado como a Google o Gmail arruinou o Hotmail portanto acho que ao mesmo tempo que esta sociedade hiper consumista e esta esta loucura deste hiper capitalismo está completamente desenfariado acaba também por por gerar toda esta toda esta competitividade em que em que uma empresa pode acabar por fazer um overtake é uma empresa muito maior e nós vimos isso com a Google claro que a Google agora tornou-se no seu próprio gigante mas durante muitos anos a Google era meio dos hidragos a Amazon já não se calhar já não é um exemplo tão bom mas há muitas nós quando falamos de startups e de mega empresas falamos sempre destas que atingiram estes tamanhos completamente ridículos mas nunca falamos daquelas que kind of made it que que se safaram e é importante não esquecer que empresas como sistemas operativos como o Linux que têm todos os dias distribuições novas têm todos os dias tão vivas e de boa saúde é preciso não esquecer que que o Chrome apesar de gigante ainda existe Mozilla open source Opera ainda existe tantas alternativas que existem alternativas aos motores de pesquisa da Google que por exemplo não guardam informação nenhuma portanto estas coisas existem e não foram completamente dizimadas e muitas vezes bastam seis meses de de por alguma razão alguma notícia algum descontentamento essas empresas passarem a ser as novas empresas grandes e passarem damos as hipóteses a elas de elas se tornarem malignas e crescerem e tornarem-se evil corporations não podem ser sempre os mesmos e eu acho que há exemplos disso em todas as indústrias não basta ver como o retalho Brick & Mortar era absolutamente gigante e foi completamente aniquilado completamente aniquilado não só pela Amazon mas pelo retalho que estão online nós humanos vamos passar por mais uma grande transformação o que eu acho interessante e assustador ao mesmo tempo neste nosso presente é que está tudo em aberto a sociedade tanto pode decrescer para uma sociedade absolutamente onde distinguimos todos os maus e temos carros voadores e as pessoas vivem a escravizar as máquinas ou podemos passar para uma distopia Mad Max Blade Runner Terminator e acho que neste momento ainda não se sabe muito bem qual dos futuros é que vai acontecer sem dúvida que a inteligência artificial e que a automação e que mais algumas coisas vão mexer com a forma como o ser humano sobrevive mas qual é que é a diferença da revolução industrial e cada revolução que existe gera novas necessidades e os humanos geram novas soluções para os problemas que tinham portanto não me parece que vai ser nem melhor nem pior do que as revoluções que nós temos tido até agora só vai ser diferente se deixar de haver 90% dos médicos porque a inteligência artificial consegue diagnosticar doenças também quer dizer que provavelmente a esperança de vida e a esperança de vida com qualidade dos humanos vai aumentar e que provavelmente há mais tempo para os humanos se dedicarem a resolver alguns problemas que são problemas que abrangem toda a sociedade o que significa que também vai haver vai ser gerada mais riqueza e o que significa que os humanos em geral vão ter mais qualidade de vida eu estou a tentar olhar para isto de uma forma positiva e não cair num skynet e de honra ou boa a vida do futuro para nos matar todos mas acho que de uma forma geral o que eu quero dizer com isto é que mesmo que haja uma dificuldade mesmo que haja uma tragédia a raça humana vai arranjar forma de superviver de superar esse desafio e de pegar todos esses ensinamentos e de evoluirmos para o próximo nível da mesma forma que temos feito até agora